A pergunta de hoje é a seguinte, por que judeu usa kippah? Afinal de contas, né, esse tecidozinho que a gente, ó, até mostrei aqui pra vocês, ali, olha que bonitinho, aqui, ok, está todo momento com nós, né, o chapéu já é a mais, tá bom gente? Vamos falar da kippah hoje, ok? Está conosco todo momento, no momento que a gente vai dormir, no momento que a gente acorda, ou quando a gente está sozinho, quando a gente está com outras pessoas e tudo, quando eu estou na rua, quando eu estou em casa, afinal de contas, por que é que eu uso esse tecido na minha cabeça? Bom, vamos lá, pra gente responder essa pergunta, a gente vai recorrer, obviamente, ao nosso kakamim, mas sete sabada, kuviud redamud beit, presta atenção, está escrito o seguinte, titili, eu falo titili porque é importante lembrar dessa linguagem que eu vou falar aqui agora, Ele fala, ó, Que não existe permissão de andar quatro a moto, ou seja, dois metros, com a cabeça descoberta, você fala, uau, tá bom, não tem permissão. Isso é alahá? Sim, é alahá, shulchanarur, orahá, no simanbeit, no capítulo 2, no seifvav, fala o seguinte, ó, vou olhar aqui pra vocês a linguagem, É proibido a gente andar de cabeça assim, né, eu andar todo, ah, não, desculpa, eu vou andar de cabeça toda erguida, todo pomposo, proibido a andar assim, tem que andar, gente, né, de uma maneira mais humilde e tal, ele fala, Exatamente como o Guimarãe tá falando, não se deve andar, quatro a moto, de novo, dois metros, begilu yarosh, com a cabeça descoberta. Aí você fala, tá bom, tudo bem, o que isso tem a ver? Olha que interessante que o Misnaburá, ele fala, ele fala o seguinte, Se a pessoa quiser fazer a mágica, você é devota, afilopahodmearabamot, mesmo menos do que dois metros, você não deve andar. Ele falou, afilopahodmearabamot, mesmo momento que você for dormir, ou seja, mesmo momento que você for lá, tá deitado, vai dormir, fica de que pá. Veiesmedzadeedimlomad, afilopahodmearabamot, e tem quem diga que os quatro a moto, ele é somente um insur, por questão de tzmiuto pela ação da pessoa. Como assim, tzmiuto? Recato da ação da pessoa, avala, ele falou, mas já escreveu o Taz, no capítulo 8 e tal, de besmaneno, que nos dias de hoje, insur, ele falou, insurgamormidina ali, é uma proibição completa você estar de cabeça descoberta, andar de cabeça descoberta, ver a filha e o chamei, então, mesmo se estiver em casa, você fala assim, é proibido na rua, mas em casa, em casa eu posso andar de cabeça descoberta? Não, mesmo em casa, ô, ainda traz outra de chuva e tal, não sei o que, vamos focar um pouquinho mais, mas ele fala, mesmo criança pequena, é bom você já acostumar ela a botar aqui o suirote, né, no caso, você cobrir a cabeça da criança e etc, etc. Ou seja, a gente vê aqui que realmente existe uma proibição de andar de cabeça descoberta, independente de onde eu estiver. Legal, encontramos a Alahá, agora a gente tem que tentar entender o motivo da Alahá. Pra isso, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o Benayab-Nayadá, o Benishchai Akadosh, sobre a macete Shabbat, com o filtro que estamos bem, na página 118b, onde ele fala o seguinte, Olha só, me parece que o motivo dessa precaução, precaução, ou seja, ele não traz como se fosse uma proibição, a gente vai ver no próprio Yabia Omer, que não é considerado uma proibição pro Yehudi andar de cabeça descoberta, tá bom? Assim como o Shohanaru falou, que ele fala, ó, veló yeler, ele traz uma linguagem meio duvidosa, porque o que é proibido é um andar pomposo, andar todo pomposo, assim, andar com a cabeça pra cima. Agora, em relação a andar de quatro amores, ele fala, é um conselho, olha, eu te aconselho a isso, por que você me aconselha a não andar de cabeça descoberta? Olha o que ele fala, existem espíritos malignos que estão aí no ar, estão pairando, a gente não vê, mas eles estão ali. E esses espíritos, parte deles, eles têm uma porção negativa pelos olhos da cobra, né, ou seja, olha os dedos da tomada, citrachra, é mais o lado de pureza desse mundo. Olha que pesado. E eles têm um veneno de Ainara, que eles lá de cima, eles olham e eles atingem a pessoa. Pra dizer, de quem eles vêm? Ok, vamos atravessar um pouquinho, ele fala, ó, aqui, ó. Quando ele vê, eles estão lá de cima, eles estão vendo, assim, a cabeça, aquela cabeça, não tem nada cobrindo aquela cabeça. Esse veneno, ele desce com mais força, ele inunda a pessoa. Por quê? Porque a Nahash Akadmoni, que é essa força de impureza, ela olha, ela fala, opa, isso aqui é dos meus. E, portanto, ela vai atingir. Olha só que bomba. Então, o Ben Israel está trazendo, que é uma proteção espiritual, no qual a gente aqui está o tempo inteiro vendo. Até agora, todo mundo sempre fala que, ah, que pai é o que irá te amar, é a temora aos céus, saber que tem alguém acima de mim. O Ben Israel traz um riduce em cima dessa opinião, falando, não, não somente isso, é saber que as forças do mal também não vão dominar sobre a pessoa. Não todas, mas pelo menos esses seres espirituais, espíritos malignos que ele fala, que são governados por essa força de impureza, e que olham e jogam o veneno em cima da pessoa. A partir do momento que ela está coberta, ela não tem esse perigo. E o Benor pode usar e não equipar? E a Femi, ó, seguindo esse raciocínio, a gente está falando, é uma precaução. Já que é uma precaução, todo mundo pode usar. Porém, o Benor, ele tem que tomar cuidado, é isso que a gente sempre fala, quando a gente vai analisar o Malahá. Você tem que analisar todos os campos da Alahá. Primeiro eu falei o quê? Não é obrigatório, não é obrigatório o judeu usar kippah. Começa já por aí. Então, a gente falou, é uma precaução, o Shonaru também não traz uma linguagem clara de proibição, tal, não sei o quê. E o Benor, portanto, também tem permissão de utilizar. Porém, ele entra num outro campo chamado Maritain. Se ele está usando uma kippah, uma pessoa de fora vai olhar e falar assim, ah, o cara é judeu. Ah, se ele é judeu, por que ele está indo no barzinho do seu Zé, está comendo camarão, está comendo não sei o quê? Que o Benor pode, né? A priori ele poderia comer isso. Então, qual seria o problema? O problema ali é que ele está fazendo Hilul Hashem. Ele está profanando o nome de Hashem, que parece um judeu fazendo uma coisa que é proibida para o judeu fazer. Então, por esse motivo, a melhor coisa é usar um boné. Usa uma proteção para se proteger dessas estrelas ruins, mas não precisa usar uma kippah para também não chamar atenção, achando que, as outras pessoas achando que você é judeu. Detalhe, como eu explicar, o Yabia Omer, como ele fala, não caracteriza uma pessoa que está sem kippah com uma pessoa que está fazendo uma haverá, uma proibição. Tanto que a linguagem é titili, que é uma linguagem de, é bom fazer, é legal fazer. Essa é a linguagem de Maseyat Shabat. Ele discute com o Rau Mochefast. O Rau Mochefast, sobre o Maseyat Haggah, na página 9b, fala que, como é que você diferencia quem é um tzadik e quem é um rachá, você vê se o cara está usando o kippah. Quem está usando o kippah é um tzadik, quem não está usando o kippah, ele é um rachá. O Rau Vaidya falava, isso não é verdade. Hoje em dia, besmanendo, nos nossos tempos, de hoje, muitas pessoas que são tzadikim não usam o kippah. E existem pessoas que fazem, muitas vezes, muitas haverotas, muitas proibições e usam o kippah. Então ele falou, a kippah não é o que determina o irat shamaim da pessoa hoje em dia. O Rau Vaidya fala isso. Então, a conclusão é, é bom? É muito bom utilizar. Obrigatório? Não, não é. Benor pode usar? Pode. Mas o melhor é usar uma proteção em cima para não cometer raza e shalom. Haverá, a proibição de Hilula Shem, de profanar o nome de Shem. Se a gente vai fazer alguma, haverá para eu não saber as ala rota. Mulheres. Mulheres também devem usar kessu irós, também devem cobrir a cabeça delas pelo mesmo dino. Ele está falando aqui, você acha que o espírito vai diferenciar quem é homem e quem é mulher nesse caso? Não, ele vai olhar por cima e vai ver se a cabeça está coberta ou não. Ah, mas mulheres jovens. O próprio Elkutosef, ele traz um livro chamado Otsara Denim para mulheres, falando que existia sim o costume das mulheres antigamente solteiras também cobrirem o cabelo. Só que hoje em dia, como se perdeu esse costume, a gente respeita o costume da geração da mulher, ela solteira, não precisar cobrir o cabelo e tudo. E mesmo para fazer brahote, mesmo para fazer amidá e tudo. Mas se a mulher é casada, uma vez que ela cobriu o cabelo, pronto, agora acabou, ela está obrigada a fazer isso. Porque sim, ela já chamou sobre ela esse dino de cobrir a cabeça e o costume, realmente ele vai e ele governa. kendi do человек Associação Associação Legenda Adriana Zanotto